Ai, eu não acredito que aquela chata tá vindo pra cá Graziele, Graziele Eu vou virar e vou fingir que eu não tô vendo ela Quer saber? Eu vou logo entrar Você não tá me vendo não, é, Graziele? Ai, o que você já tá fazendo aqui, hein? Ah, eu ia te chamar pra gente sair a carnaval Ha, 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 carnaval não tem como você ganhar de mim Ai, que menina chata se acha, né? Pois eu duvido você sambar melhor que eu Pois é isso que nós vamos ver Ai, ai, aquelas duas juntas, coisa boa não vem por aí Essa daí vai ganhar de mesmo? Não mesmo Ai, agora é minha vez, desse jeito você vai afundar o chão E eu que vai afundar o chão Ô mãe, ela disse que eu não sei sambar Ah, eu tô mentindo, tia Ela sambar muito mal Ave Maria, vocês duas, não Vocês se encostam uma na outra, já é dando choque Vão se unir, vocês não tem idade de tá sambando não Vocês nem sambar sabem Vocês lá tem idade de ir pra carnaval Ô tia, porque a gente gosta muito de sambar Você poderia ajudar a gente sambar, tia? Mãe, ensina a gente sambar, por favor, até porque eu gosto Ai, tá bom, até porque quando eu era mais nova eu era rainha de bateria Gostaram? Ai, minha mãe, arrasou mesmo Tão, 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 tão